O Rio Tubarão recebeu na tarde desta sexta-feira um mutirão de limpeza promovido pelo Complexo Médico Provida. Todos os anos, neste mês, a clínica faz diversas ações voltadas ao meio ambiente. Nós começamos a nos organizar a partir de março, a gente começou a fazer um levantamento do projeto que nós queríamos realizar, então a ideia veio a partir deste mês e a gente começou a partir disso os preparativos. A clínica Provida hoje tem ações voltadas para o meio ambiente dentro da clínica e o nosso objetivo era estender essa ação sustentável para fora. Então a gente mobilizou os colaboradores para estarem participando junto com a gente no intuito de desenvolver o meio ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente é neste sábado, dia 5. A ação que aconteceu nesta sexta-feira contou com a participação de colaboradores e patrocinadores. Ao todo, cerca de 60 pessoas se voluntariaram. São todos com colaboradores, também hoje estão participando gerentes, administradores, a parte de colaboradores e também os nossos patrocinadores também têm alguns participando aqui com a gente. Estamos na segunda edição já, a clínica Provida já faz ações internas. A gente já teve gincana, sempre neste mês de junho, que é o mês do meio ambiente. Então a gente já teve gincana, já fizemos distribuição de mudas. Essa é a segunda vez que nós estamos fazendo recolhimento do lixo e sim, a gente pretende dar continuidade nesse projeto. Vale lembrar que o descarte regular de lixo é um problema que será resolvido perante o auxílio de toda a população, que além de realizar o descarte em locais apropriados, deve denunciar ao presenciar esse tipo de situação. Tchau! Tchau!